Ah, voltei. Ah, tem um Samu aqui. Agora tô vendo um Samu aqui. Ah, tô vendo. Olha pra cima. Eu tô em cima de você. Olha pra cima aí. Nossa, Fê, você tá meio suicida. Oh, o John. E aí, John? Olá, Madalena. O modo de vocês também no jogo tá bem baixo, mano. Que isso, cara? Você matou o Samu, irmão? Ô, irmão, você matou o Samu, meu parça. Caraca. Ó o senhor. Ei, não fala... Ei, meu parça. Deixa o papinho aí, ó. E aí? Deixa nós trabalhar aí, irmão. Tá na unidade aí, tamo trabalhando. Ô, Fê. Você precisa me armar aquele... Aquela boa lá, hein? Você precisa armar... Cadê meu chapéu? Cadê meu chapéu? Cadê meu boné? Olha eu com boné, olha eu sem boné. Ô, eu preciso de dinheiro e de... E daquela boa lá. Ô, 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 Claudinho. Claudinho, você tá parecendo quase um Papai Noel no verão. Claudinho, Claudinho, me dá um troco aí, Claudinho. Uns dois mil reais, tá bom. Mentira, só uns quinhentos mesmo. É isso, cara. É isso, Claudinho. Por que eu não tenho nada, Claudinho? Eu tô pobre. Me desenrola aí um troco. Pera aí, deixa eu checar aqui. Nossa, Fê, você tá linda! Nossa, Fê, tá muito linda, amiga. Arrasou no look. Nossa, tem até brinca essa biscada. Tá falando que o frio inventado tá cheio. Ah, é verdade. Eu tô com muito crack, pera aí. Quem que tá de entregador de crack aí também? Sou Joe! Você, pera aí. Vou dropar um crack pra você, vem cá. Pera pra mim. Mandei dinheirinho aí pra tu, hein. Alguém tem água aí? Ih, eu também preciso de água. Ih, mano, não tenho nada. Tô pobre. Ih, eu preciso comprar as paradas também. Preciso comprar as paradas também, Fê. Pô, tô na merda. Já dropou tudo? Fica com metade das balas e uma arma aí, tá? GG. Nossa, essa Fê é muito lerda. Benza a Deus, misericórdia. Não sabe dividir, não? Não, 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 Fê. Já peguei aqui, já. Obrigado, Claudinho. Deu pra nós. Vambora, vambora, vambora. Cadê o Samu, mano? Vai tomar um com o Samu. Ó, Fê, cê tá com que trampo? Cê tá com que trampo, Fê? Não, cê tem que trocar o emprego também, pô. Por que cê não trocou lá naquela hora? Vamos pegar essa, pô. Eles vão pegar trato. Caraca. Mano, assalto a gente não pode, velho, ainda, porque não tem polícia. A gente tem que ser mais... A gente tem que entrar mais cedo ainda pra conseguir. Cês não querem tentar depois assaltar uma galerinha aí pra ver se a gente... Você vai matar o gato agora, hein? Quem matar o gato vai tomar tiro, hein? Quem matar o gato vai tomar tiro. Se matar o gato vai tomar tiro, hein? Oh! Você matou o gato, ficou do lado dele pra você pensar. Tá vendo? Ô, Fê, isso é pra você pensar no que você fez com o gato. Tá entendendo, Fernanda? Pra pensar no que você tá fazendo com o gato. Não é bonito o que você acabou de fazer com o gato. Você mereceu esse soco. O Claudio tem razão. O gato tá desmaiado, ele não tá morto. Só tá dormindo. Então, você também tá dormindo. Dorme aí e pensa no que você fez, que foi muito feio. O gato não tinha nada a ver com o que você fez. Tá bom. Olha meu óculos, meu gorro, tudo jogado ali. Olha minhas perninhas secas, olha. Minha perninha sensual. Agora tem que vir o Samu. Chama o Samu aí, irmão. Você tá ouvindo muita música, eu acho. Fala tu. E aí, campeão. Qual que é a boa de hoje? Sua vão. Pois olha, velho. Tô tentando me desbugar primeiro. Que isso, cara. Tô meio mal hoje. Tá meio bêbado? Tomou muita ontem. Você tá bonito que esse shortinho tava malhando, tava na academia, alguma coisa assim? É, velho. Boa noite, boa noite. Trinta e sete anos, caralho. Ah, não, é quarenta. Tá bonito esse cabelinho também. Só que seu olho tá meio roxo. Alguém te bateu? Se alguém te bater, você pode me chamar, tá, campeão? A gente dá um jeito aí no cidadão. Não, não, é a velhice mesmo essa porra aqui. Ah, entendi. Acho que aquele cara ali tá passando mal também, ó. Ele é meio retardado. Ó, olha lá o campeão ali. Muitos anos de loucura. Tá vendo meu olho? Meu olho também não tá muito bem. Meu olho é meio fundo. É, tá mesmo. Senhor, esse bigodinho do senhor aí é meio sexy. O senhor tem namorada? Não. É, bigodinho de funkeira. O famoso bigodinho rouba sua namorada. É, então, porque eu olhei já, eu já apaixonei. Ô, Fê, sai daqui, Fê. Sai que é meu, sai, Fê. Sai daqui, Fê, por favor. Sai daqui, sua piranha. Tava querendo ficar sem camisa, mas tá difícil de tirar essa camisa. Nossa, aí é muita sensualidade. Ó, eu vou fazer um bem bolado aqui pra você. Alguém tá servindo aí uma bebida aí? Só uma da boa. Só uma da boa. Isso. Ô, gente, por favor, dá licença aqui que eu tô trabalhando, gente. Por favor. Nossa, com essa dancinha aí não tem como, cara. Olha isso. Olha isso. Ô, John, tu vai armar aquele rolê lá pra nós, John? Bora, John, armar aquele rolê lá? Bora. Eu tô achando que aquele... Ô, Claudinho, você tá trabalhando de fotógrafo agora, amor? É, um trampo por fora, né? Nossa, você trabalha muito bem com isso. Me fotografa aqui também, ó. Então vem cá, então. Vem cá, então. Não, só entra aí, ó. Faz umas poses aí, sensual. Vai ali no meio, Hans. Olha lá. Faz uma pose aí. Tem que virar pra cá, né? Troca de lado, né, campeão? Vai pro outro lado. Ô, Fê, eu não tenho o que você gosta não, Fê. Eu não tenho o que você gosta. Por que você tá assim, de joelho, pra mim? É muito bom isso daí também. Entendi. Vai, Claudio, tira uma foto, tá bonita. Vai. Vai. Vai, Claudio. Pra hoje. Você não volta do lado errado. Meu Deus, Claudio, você tá bêbado? Agora ficou legal. Agora tá legal, agora tá legal. Ô, Claudio, é foto pra gente, não pro carro, Claudio. Presta atenção. Aí, calma aí. Alô, Claudio. Aqui, ó. Ó a posição. Pô, essa posição é boa também. Agora vai, agora vai, agora vai. Tá segurando a meninão. Olha, que musculoso. Tá fortão, tá fortão. Ó, vai, 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 vai. Vai mexidinha na bunda. X, hein? Vai, 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 vai. X! Aí, ó, ó. Que coisa ruim agora. Ó, o helicóptero, o helicóptero. Não, vambora, mete o pé, mete o pé. Não, que tirar uma foto, Claudio? Porra, Claudio. Vambora, Claudio, pelo amor de Deus. Que tirar foto, Claudio. Vambora, depois você tira. É pro notebook, é pro notebook. Meu Deus, Claudio. Para de tirar foto de tudo, meu campeão. Vambora, Claudio. Enfia essa câmera no seu cú. Vambora. Vamos, Claudinho. Desculpa aí. É que é... Eu quero ser fotógrafo, entende? Meu Deus, Claudinho. Fotógrafo não dá futuro, não. Tem que tirar, desculpa, desculpa. Vambora, vambora, vai. Vai, Fê. Vai, Fê. Não sabe dirigir, não, meu campeão? É que eu dirijo aí, senhorita. Obrigado, Fê. Obrigado, né? Boa. Eu tava... 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 Cadê o Claudinho? Claudinho, ô. Claudinho, tá lotado já, meu campeão? Tá com quanto aí já, Claudinho? Trinta. Trinta? Ok. Tá vendo esses bíceps aqui, ó? Tem que dar uma malhadinha neles porque tá aguentando um pouco. É... A gente vende depois e a gente vai lá. Tô com uma malhadinha aqui. É isso, cara. Qual é? Qual é? Vocês já estão cheios já, galera? Vamos lá? Vai ver isso daí já, meu bem. Eu já tô cheio já. Vambora? Como é que vocês estão aí? Tá, tô cheio. Tô cheio agora. Tô cheio agora. Vambora, então. Tá lotado. Que isso, rapaz. Ih, acho que o nosso carro quebrou. É, o cavaco, hein? Quebraram o nosso carro aqui, galera. Para um carro aí, para um carro aí. Eu cavaco ali, ó. Eu, aí. Oh! Que isso. Entra aí, minha guerreira. Vamos lá, Claudinho. Vambora. A marcação. Marcação, a marcação. Pera aí, deixa eu falar pra eles aqui. Pera aí, deixa eu marcar pra eles. Deixa eu marcar pra eles. Ó. É lá em cima. Lá em cima, na direita, tem um mercado com uma maconha. Perto de uma arma, de um coração. É lá. Marca aí pra vocês irem. Em cima do aeroporto do Trevor. Vai onde? Vai onde? Na maconha? É. Lá na maconha com a mercadoria lá. O bagulho de mercado com a maconha. É pra ir lá. Tá, bora. Bora. Vambora, mete o pé. E aí, Claudinho? Tá tudo tranquilo aí? É, eu vou quente. O carro é feito de quê, porra? Cuidado. Os caras não conseguem chegar no bagulho sem quebrar o carro, velho. É, só pôr o motorista aqui dentro daí. Nossa, vamos pegar esse carro aqui. Ei, sai daqui, ô palhaço. Tá achando que tá mexendo com quem, ô babaca? Tá maluco? Que é Madalena Barbosa com Z, ô meu campeão. Vai pro inferno. Vamos pegar esse daí, ó. Vamos pegar esse daí. Vamos pegar esse daí. Aí, tamo chegando. Boa. Claudinho, cadê a galera? Eles que se perderam no caminho. Aqui em cima, Claudinho. Vem cá. Oi! E aí, galera? Cadê o carro de vocês? Tá, eu posto lá do lado ali. É, eu não achei o carro lá não, mas tudo bem. E era de quê? De trator? Ah, quase. Eu ia vir de trator, mas tava muito lerda e eu larguei, irmão. Drogas. Tô mais cinco ainda, mano. Caralho, eu tô com um crack pra pôr. E nego tá se batendo lá embaixo. Nego tá se batendo lá embaixo, mano. Para de bater no pessoal aí, ô, seus ignorantes. Ô, Claudio, por que que você tá agressivo hoje, Claudio? Por que que você matou aquele cara ali, Claudinho? Ah, não quis aceitar minha droga aí, pô. Me chamam de drogado. Ah, aí tá certo. Isso aí, Claudinho. Mete porrada vendo esses arrombados. Vou lá pra vala. Nossa, Claudio, você tá... O Crouch tá vendo. Cadê o... Cadê o John? Tá aqui na direita aqui, ó, viz safado. Tenta vender pra eles. Eles gostam, pô. Aperta aí. Me chamou de drogado também? Vai apanhar. Ei, vai bater na Fê, não. Ai, Fê, desculpa. Sai daqui, seu merda. Toma na cara aí, gordo rimundo. Toma, toma, toma. Aqui é a gangue, rapá. Tem que achar a galera. Tem que achar o... É... Tem que vender pra NPC mesmo, por enquanto. Que isso? Tem um aterro ali. Pode abandonar que tem muito drogado lá. Aquele, esse aqui? Acho que é. Desculpa a pergunta, como é que tu sabe? É, deixa o cara, ele... Essas coisas não se perguntam, Claudio. Pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então vamos, né? Eu acho que... O senhor tá fumando crack? É pra vender o crack, hein? Oxe. Cadê os drogados? Tô vendo ninguém aqui, não. O cara é num buggyzinho de merda ali. Achei um, achei um. Ai, caralho, morri. Morri. Alguém vem buscar minhas coisas aqui que eu morri, mano. Não, eu pulei lá de cima mesmo. Foi um cachorro? Eu pulei lá de cima, cara. Para de me bater, Claudio. Porra, agressivo. Pra aprender, pô. Larga a mão de ser besta aí. Deixe o seu like no vídeo. Deixe o seu like no vídeo. Deixe o seu like no vídeo. Oh, na moral, galera. Deixa esse like aí. Se inscreve no canal. Assiste os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí. Porque o mico foi grande, hein? Então, por favor. Seja o doidão no like. Que é nóis. Uh! Deixe o seu like no vídeo.